Realiza-se esta quinta-feira em Bruxelas um conselho extraordinário de ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. Em cima da mesa vai estar exclusivo o conflito político na Ucrânia, que nos últimos dias provocou mais de 25 mortos. Catherine Nesta, na chefa da diplomacia dos 28, admite que da reunião pode resultar a aplicação de sanções ao governo da Ucrânia. O Banco Europeu de Investimento, entretanto, já se antecipou. Para já parámos as atividades na Ucrânia. Temos de esperar para perceber quais os progressos económicos e políticos no país. Além disso, estamos totalmente ao lado do Serviço Europeu de Ação Externa e também do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. A terça-feira sangranta de Kiev voltou a centrar os focos internacionais na Ucrânia. Para o nosso correspondente em Bruxelas, a reação europeia pode vir tarde. Parece que já foi há muito, muito tempo que na Ucrânia se marchou rumo à Maidan com bandeiras da União Europeia nas mãos. Mas desde então, a União tem lutado para se manter relevante e capaz de influenciar os acontecimentos. E mesmo que os ministros europeus se decidam pelas sanções como o próximo passo para resolver esta crise na Ucrânia, para muitos dos manifestantes isto já será pouco e já virá tarde. Muito bem. James Franey, Euronews Brussels.